Mariana, gente, tá pedindo socorro, né? Já vou dar uma iniciadinha ali, né? Já vou separar tudo aí, guardar o que tem pra guardar, colocar pra lavar o que tem pra lavar aí, já vou começar aí, que o trem tá feio aí, a coisa não tá bonita não. Eu acabei, né, deixando, lavei umas roupas e não guardei imediato, né? E aí ficou assim, os meninos vêm e colocaram algumas, né, que estirou aí também, misturou, já vou ver o que tá limpo, o que tá sujo, já vou lavar tudo e dar uma organizada aí. Bora lá pra ver como que ficou esse quartinho aí, a organização desse quarto de Mariana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau 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 Então pessoal, olha como que ficou a organização do quarto de Mariana Aí eu tô mostrando pra vocês o resultado final, ficou assim ó Tudo limpinho, organizadinho, consegui né, guardar, organizar aquelas roupas todas E o resultado foi esse Tudo limpinho e organizado, graças a Deus Pessoal aí é, eu já mostrei pra vocês como ficar né, a organização do quarto de Mariana E aí tá algumas roupas que eu lavei Coloquei algumas no varal de chão né E essas aí que eu estendi, tinha muita roupa, muita roupa mesmo Lavei bastante roupa E é isso aí né, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar Beijos e até o próximo vídeo